Bora galera, um playerzinho aqui com a Manowar, a rama da Ranked aqui, do mestre E vamos ver como é que essa bichinha se comporta Então é o seguinte, ó, vou largar um granadão aqui logo Cozinhou, tacou Agora, me doi Segura, é a arma bruta de segurar, recorre, meu amigo Deixa um cavalo Nossa, tem que eu matar no gente, velho Chega a dar arrepi Nossa, mano Tensa, hein Contacta com o inimigo Ah, velho Tá, tá bom, tá bom, apliquei Mano, essa arma tem muito recorre, velho, balança muito É, não era assim não Ok, o Molotov está pronto Molotov, out A MOLOTO, out O Drone do Hunter Haunter-Killer, inbound A MOLOTO, na parte do FILE A MOLOTO, na parte do FILE Eu queria fazer um revista aqui Tipo, cara, é uma arma muito boa para você jogar ranqueado Os caras usam arma bem mais Mata, mata É forte, é forte Só que Pula muito, velho Tá errado Quem pode atassar? Ah, tem que alguém no fogo ali Ela pula muito, mano Vãozinho aí pra nós aí Chama o Silvio Santos Tá vendo? Uma arma mais potente de perto Eu vou tomar Já ativei minha ult aqui Nossa chama, velho Ah, ativei o cara nas minhas costas A chance de roubar um skillzinho Vambora lá Me salvou Aí sim, teammate Me salvou Humilde, né? Keep on them We're winning this one Friendly Shock RC is coming Friendly Shock RC is coming Friendly Shock RC is coming Reloading Hostile Predator Missile inbound Ah, mais um tiquinho matava Tá bom, eu vou ter bastante food 16 skill com ela Ela recebou com o mapa mais aberto Que isso, velho Que isso, velho Que isso, velho Morri pra caramba Mas também Foi interessante Ela é muito bruta Muito bruta mesmo Revolvão Pimba Toma Ah, foi Ela deve ser boa Deve ser boa Num mapa mais aberto Um modo de jogo mais Que seja mais Dinâmico, né? Entendeu? Tipo um Zona de conflito Deve ser interessante A zona de conflito Você consegue Um jogo mais dinâmico Que é frenético Sim Mas é mais dinâmico Aqui não Mapa curto Mata-mata No que tal Tem que ser uma arma mais rápida Bora, galera Mais uma playzinha aqui Agora na zona de conflito Calma aí, não Ó Essa arma, meu amigo É um boi brabo, hein É um touro Indomável, velho Difícil domar essa criança aqui, hein Sem dúvida Bora, bora Bora Vem lá Deve terá Um Deixe ! Assegurw O O O que é isso? Ah, não brinca, mano. Eu botei a mira no crânio desse cara. Vem, 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 vem. Deixa entrar, deixa entrar. Oh, meu filhote. Oh, meu filhote, me atrapalhou. Tá bom, eu vou acabar o próximo aqui. O time joga bem, mano. O time tá jogando bem demais. Oh, meu filhote. Oh, meu filhote. Ah, não, time. Não, velho. Eu tava pronto pra pegar o cara ali, mano. Vamos esperar o próximo, o que tá lá dentro já. Ai! Ai! Metade-me vai tomar. Ai, eu perdi. Não, o time tá pegando, eu vou ajudar o time. O time tá pegando. Cara, minha opinião, tá? Ela não é uma arma pra jogar na ranqueada, não, cara. Tem que saber jogar muito. Tem que ser um cara do suporte. Jogar um pouco mais recuado. Pra jogar de ruxador que é atraso, mano. Ou sei lá. Mano, ela é muito difícil de jogar. Porque ela é muito bruta, muito bruta mesmo. Tem que saber jogar bem com ela. Ou pegar uma partida mais tranquila pra você fazer uma partida muito boa. Se pegar uma partida tryhard com os cara de MSMC, o cara de Rui, PDW, o Efero de Fordite, sei lá. Os caras que falaram, mas... Vai passar mal. Vai passar mal. Beleza? Então é isso, pessoal. Se curtiu o vídeo, não se esqueçam do likezão. Se inscrevam no canal daquela força no 2Games. Tamo junto. Valeu pra nós. Até a próxima. E fui! Falou!